Fala galera, seja todo mundo bem-vindo para mais um vídeo Estamos aqui na lagoa Olha aí que topzera Lagoa está lá embaixo, esperando a gente Vamos ver se a gente pega uns peixes e mostra para vocês Ele pegou galera Ele sonhou com esse peixe Vamos lá ver Aí galera, estou aqui com um galão Cheio de camarãozinho, de água doce A gente vai estar soltando aqui na lagoa dos Pinima Para ver se se torna mais uma fonte de alimento para eles Vou deixar o galão aqui, fazendo a climatização Daqui a pouco eu venho aqui e solto eles Levanta a vara, segura firme Segura firme, levanta a vara É um peixão, fica em pé, fica em pé Levanta, fica em pé Vai, segura firme É sua moleque Segura firme, enrola, enrola, enrola Tá difícil Deixa eu te ajudar É enorme Ah, escapou, era um tucunarézão enorme Saiu voando aí Saiu voando Bonito, tucunaré bonito Aí galera, já climatizei os bichos Agora eu vou soltar isso aqui Pronto, não ficou nenhum Tudo soltinho Vamos ver se cria Olha lá, cada um bitelão Na câmera vocês não vão conseguir ver Tudo se embrenhando no mato Já soltei isso aqui para atrair Tucunarézão, não comia errei de cara Segura firme Segura firme Ah, escapou de novo Acho que o Arthur pegou galera O Arthur pegou galera Vou lá filmar ele Pegou Ele pegou galera Ele sonhou com esse peixe Vamos lá ver Ah não, ele pegou dois de uma vez Vocês pegaram dois Você pegou sozinho Você pegou sozinho Fala com a galera Você arremessou e pegou Então bate aqui É o pinima Deixa ele embora É Ele pegou sozinho Pegou sozinho, viu meu filho Primeiro tucuna dele Eu vou tampar Claro Ele queria muito pegar um tucuna sozinho Você vai tirar Vou botar as paredes Claro, você vai tirar Ele conseguiu sozinho Eu falei, Arthur Joga minha vara aí para não ficar à toa E eu vou trocar de isca Ele pegou sozinho Que isca que você pegou ele Arthur? Fala para o pessoal Tambaqui Tambaqui da Maruri Tambaqui 60 da Maruri Lindo Arthur Lindo, lindo, lindo Ela parece uma piabinha né Arthur Essa acho que é a Black Bass O nome dela é outro É outro É, é uma piabinha galera A gente falou tambaqui Porque ela é um tambaquizinho O Arthur tampou e pegou O Fernando quer ver O Fernando quer ver Arthur Levanta para ele ver Arthur É, mas tem que andar mais rápido né doutor Ah, você não consegue né O peixe respira na água A gente tem que soltar ele doutor Quer dar um beijinho? Dá um beijinho Tem muito tempo que ele está fora d'água Eita Mas está vivão ainda Segura sim Bonitão Isso, segura sim Dois e mais dois Cadê o outro? Não, o outro Escapou O outro veio abraçado nesse aqui E quando puxou ele se soltou Ele estava agarrado nesse O grande pegando Querendo tirar a isca da boca dele O grande veio brigando com o pequeno Vai poder pegar isso Pegou sozinho Ele regressou e pegou Pegou sozinho Aí Arthur Você está de parabéns Está de parabéns né doutor Quem está ganhando doutor O campeonato? Arthur Arthur que está ganhando Foi para a vida Arthur Lindo Arthur Lindo Lindo Tchau Bye bye Não tem ninguém aí para matar ele não É ele que mata os outros Nada engatou um peixe Filhotinho Não falei com você Que estava batendo os miudinhos Que lindo Que lindo Que filhotinho Que filhotinho A galera está aí Está todo mundo Ah não Isso daí não tem chifre não Achei que eram meus amigos Mas não é não Aí galera Filhotinho Filma Ah você pegou nas H Baby Gold Só foi colocar ela baby O baby Aqui tá Que lindo Precisa não Pô Nando Que filhotinho Eu gostei Que estava só os filhotinhos É veio dois de novo Veio um querendo pegar o outro de novo É pequeno Mas é tocuna reto É pinema É da Amazona velho Nossa Mas muito pequenininho Que coisa linda Que nenenzinho Pode dar para ele soltar Galera Que coisa linda Tá chocando muito Esse tocuna reto Quer segurar? Segura Mete a mão na boca dele Faz assim Espeto Ai que lindo Esse é o pinema Lindo 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 Tem que botar a mão na boca dele Arthur Pega aqui na alicate Se você quer soltar na mão Você tem que botar a mão na boca dele Bota o dedão na boca dele Então bota a mão na boca dele Segurou a firme Isso Ai mostra ele aqui pra nós Ai é pra cá Eu to aqui Vira pra cá Coisa linda Aí solta ele aí Vão devagar Baixa Não, mas eu vou ter que jogar ele Porque eu não vou Joga devagarzinho Isso Vai, solta Foi pra vida Solta Foi Um monte Um monte Galera Nossa Ele dançado De bagaí Fale 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Que pulguinho que ele pegou. Que pulguinho que é? Passei pra dar traíra. Tomou uma mordida, tadinha, ó. Foda a traíra que mordeu. Tô com o naré não tem dente. Vou botar pra vida ali, ó. Foi pra vida. Olha lá, peguei. Agora eu peguei. Uma traírona, rapaz. Grande. A que veio aqui era maior ainda. Olha, que cepa. Uma cepa da traíra, rapaz. Quase tampou a isca na minha cara. Olha. É maior ainda que aquela que escapuliu agora. É a mãe. É a mãe. Olha, que cepa. Vai escapar de novo. Tá filmando. Tô filmando. Mais grande, tá? Olha, doutor. Olha o tamanho disso aqui. Olha o tamanho, seu Daniel. Olha que cepa. Cuidado. Cuidado que ele pode se prenderar. Não. Olha, galera. Olha que cepa. 70 centímetros de traíra. Olha isso que aqui pegou ela aqui. Não, não foi essa isso que aí, não. Isso que pegou ela foi essa aqui que tá na boca dela. Vou lá soltar aí, ó. E esse peixe aí, né? Olha, galera. Mais de 40 centímetros de traíra agora, sem brincadeira. Trairão lindo. Lindo, lindo, lindo. É dente puro também na boca. Olha só. É a boca dela. Tá doido. Coloca o dedo aí. Bota, né? Do dedo aqui. Bota o dedo. Soltar ela aqui, galera. Olha. Olha quantos dentes. Dá uns dentões gigantes. A bicha é grande. 70. Foi pra vida. Foi pra vida. Foi pra vida. Isso. o lugar delas, hein? Nossa! E é grande, tá? Não, é traíra, tu. Tu com naré, não. Ó. Sapateia! Bruta! Tem que deixar ela cansada, tu. O cara pegou na beirinha. Nossa, maior caô, tá, Nanda? A bicha é braba, né? Na piabinha. Opa, tá cansada ainda não, Arthur. Tá cansada não, Arthur. Vai. Aí, ó. É a traíra, Arthur. Não, ó que toco, Arthur. Tocão de traíra, Arthur. Que toco de traíra. Geralmente elas são mais ou menos do mesmo tamanho, né? Vou usar esse aqui agora. Não. Depois eu vou mostrar isso pra galera, pra vocês. Esquinha da China. Deixa eu soltar ela primeiro, Arthur. Aí, ela saiu lá de dentro da braquiara, ó. Coisa linda. Ó, que trairona. Ó. Saiu lá de dentro da braquiara, veio. E tome porrada. Muito grande. Vai pra vida ali, ó. Fui pra vida. Fui pra vida. Peguei, hein? Ah, escapou. É isso aí, galera. Você que acompanhou a gente até aqui, deixa o like, se inscreve no canal. Arthur pegou o tucunar dele hoje, né, Arthur? Catou umas frutinhas. Aquele pezinho lá tá carregado, ó. E tem mais aqui no meu bolso. Tem mais aí no seu bolso, né? Um abraço aí. Fica todo mundo com Deus. Até a próxima. Vamos que vamos.